Hoje a giripoca vai piar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira Poxa, eu tô contra de mim Cabra não cabra sim, tô paci, paci Quando eu entrar no forró A ponteira vai sumir, o samboneiro vai tocar Coqueiro que não balança, até vai balançar E as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar No forró bem coladinho, o dadinho é bom demais Eu que não sou nada bom, puxo o nó do lado atrás Enquanto tiver suor e ele não vira pó Vai amanhecer o dia arrastando o pé no forró Hoje a giripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira Hoje eu tô contra de mim Cabra não cabra sim, tô paci, paci Aconteir da zula Hoje eu tô contra de mim Hoje a giripoca vai piar, vai Pedra o pé da dor Vai piar a noite inteira Em hoje aoty тuba vai piar, sim, tô paci Hoje eu tô contra de mim Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira Hoje eu dou conta de mim Cabra não cabra sim Tô pacito assim Quando eu entrar no porró A pumeira vai subir O samboneiro vai tocar O queiro que não balança Até vai balançar E as mocinhas pelos cantos Vão começar a dançar No porró bem coladeiro Grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo o modo mano atrás Enquanto o diverso ó E ele não vira pó Vai amanhecer o dia Arrastando o pé no porró Hoje a giripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira Hoje eu dou conta de mim Cabra não cabra sim Tô pacito assim Hoje eu dou conta de mim Cabra não cabra sim Tô pacito assim Hoje eu dou conta de mim Cabra não cabra sim Tô pacito assim Hoje a giripoca vai piar, vai Vai, vai Eu me chamo pisca pisca Nasce assim desse jeito Eu pisco com o olho esquerdo Também pisco com o dedo Mas também sou cantador Dizem que sou bom do peito Na cantiga eu me garanto Quando eu abro o pé de canto Ninguém nota meu defeito Pisca, 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 pisca Um velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Eu me chamo pisca pisca Pra piscar sou campeão Eu pisco na claridade Pisco na escuridão Eu pisco metendo gaita Pisco tocando violão Eu pisco até no chuveiro Foi piscando no banheiro Que saiu esse refrão Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Eu me chamo pisca pisca Eu pisco pra mais de cem Eu pisco no automóvel No avião e no trem E pela estrada da vida Pisca vai, pisca, vem Nos momentos de sigilo Eu pisco fazendo aquilo E não conto pra ninguém Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Uou, é a mercadoria É praça do forró A máquina quente do sucesso É praça do forró Eu me chamo pisca pisca Pra piscar eu sou doutor Eu pisco quando faz frio Pisco quando faz calor Sou piscador tão grande No Brasil do exterior Em Sabato ou na Bahia Eu pisquei pra uma guria Que hoje me chamam de amor Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim Pisca, 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 pisca O velho me fez assim A velha tava piscando Quando deu vida pra mim As cabidinhas que vocês sabem olhando E eu só piscando a elas Uau, mercadoria! É braças no forró! A máquina quente do sucesso! Ai, gostosa! É braças, é braças no forró! A máquina quente do sucesso! Puxa o palco de dia! Fala pra mim, meu anjo Conta pro céu, pras estrelas Que vai me ajudar Fala pra mim Meu anjo Diz que você foi embora Mas que vai voltar Lembro da gente se amando Da gente sonhando por entre os lençóis Sinto sua falta e sua presença Cuida de nós Sofro a dor da saudade Em meio às lembranças me ponho a chorar Mas tenho comigo ainda a esperança De ver você voltar Fala pra mim Meu anjo Que apesar da distância não me esqueceu Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Meu anjo Que o amor que sentia também não morreu Antes que a noite se acabe Pegue o telefone e liga pra mim Diz um alô, um recado, uma frase Que vai voltar pra mim E se disser que me ama Eu durmo tranquilo e vou te esperar No dia seguinte prepara a nossa cama Pra gente se amar Antes que a noite se acabe Pegue o telefone e liga pra mim Diz um alô, um recado, uma frase E vai voltar pra mim E se disser que me ama Eu durmo tranquilo e vou te esperar No dia seguinte prepara a nossa cama Pra gente se amar Antes que a noite se acabe Pegue o telefone e liga pra mim Diz um alô, um recado, uma frase E vai voltar pra mim E se disser que me ama Eu durmo tranquilo e vou te esperar No dia seguinte prepara a nossa cama Pra gente se amar Incendeia o coração apaixonado É braço azul forró É braço azul forró E se machucar Por favor, por favor, não faz assim Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Não fui amado Não fui amado Agora por quê? Eu vou te deixar Eu vou te deixar Não adiantar Não adianta mais você me explicar E se machucar Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Não me dá para mim Se me enganar Vai me machucar Por favor, não faz assim Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Olha e vem para mim Se tudo acabou Se nada restou É porque chegou ao fim Não venha dizer Não venha dizer Que fui o culpado Sabe que eu te amo O quanto eu te quero Mas não fui amado Agora por quê? Eu vou te deixar Você sofre e chora Da boca pra fora Fingindo me amar Não adianta mais você me explicar Suas palavras não vão mais adiantar Já decidi Não tem mais jeito Eu vou embora Eu acho que eu já sofri Chorei demais Ninguém te amou Como eu te amei Mas tanto faz O que importa é o agora Não adianta mais você me explicar Suas palavras não vão mais adiantar Já decidi Não tem mais jeito Eu vou embora Eu acho que eu já sofri Chorei demais Ninguém te amou Como eu te amei Mas tanto faz O que importa é o agora O que importa é o agora O que importa é o agora E começa o cabra Chora Mesmo que não queira Se meu destino é chorar por você Se meu destino é chorar por você Te esperarei Te esperarei Te esperarei Tu me trocaste por uma ilusão Mas te perdoei Tirei a mágoa do meu coração Porque Sempre te amei Não quero amar Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você E eu não aceito te perder Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você O meu coração só quer você E eu não aceito te perder É praعت-se Rebrazas Rebrazas do forró Prarafai Caçando porró Se meu destino é chorar por você Eu chorarei Mesmo estando ao lado de outro Te esperarei Tu me trocaste por uma alunção Mas te perdoei Tirei a mágoa do meu coração Porque sempre te amei Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você E eu não aceito te perder Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você E eu não aceito te perder Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você E eu não aceito te perder Não quero amar a outro alguém Por isso estou só sem ter ninguém O meu coração só quer você E eu não aceito te perder 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 As nossas vidas Até que ponto chega O egoísmo De alguém que está à beira Do abismo Aí brilha Gastantal, não lhe deixa ver O mal que faz em nome da Paixão Você pode ir embora Abra a porta, sai agora Vá viver sua ilusão Vá em busca desse amor Que eu já lhe entendi sou E separou as nossas vidas Mas não esqueça Que seu coração de pedra Não vai evitar a queda Nem por as suas feridas Aí você Vai dar valor A esse amor Que um dia jogou fora E só assim Vai entender Que no jogo do amor Quem perdeu tudo foi você Aí você Vai dar valor A esse amor Que um dia jogou fora E só assim Vai entender Que no jogo do amor Quem perdeu tudo foi você É com braças do corró que tem dois pesos e duas medidas Colocar um final em nosso caso É esse o seu desejo incontido Usando dois pesos e duas medidas Usando dois pesos e duas medidas Você vai destruir as nossas vidas Até que ponto chega o egoísmo De alguém que está à beira do abismo Aí embriaguez total Ai embriaguez total Não lhe deixa ver o mal Que faz em nome da paixão Você pode ir embora Abra a porta Sai agora Pra viver sua ilusão Vai em busca desse amor Que já lhe entendi sou E separou as nossas vidas Mas não esqueça Mas não esqueça Que seu coração de pedra Não vai evitar a queda Nem curar suas feridas Aí você Vai dar valor A esse amor Que um dia jogou fora E só assim Vai entender Que no jogo do amor Quem perdeu tudo foi você Aí você Vai dar valor A esse amor Que um dia jogou fora E só assim Vai entender Que no jogo do amor Quem perdeu tudo foi você Puxa o fone de mim Pra os casais Se apaixonarem Porque aqui É Brazas E essa é a matiladinha do sucesso Brazas do forró Brazas Puxa o fone de mim Brazas do forró Arrasta as flora no peito Sangra esse coração Amor velho não tem jeito É flor nova na paixão Arrasta as flora no peito Com jeito amostra a dor Se apaixona meu desvindo Amor do por jeito E como esse amor Nos seus olhos busquei o campo Do seu danço A boca Tirei o luar Sei que você não é santo Mas por esse amor É gostoso pecar Nos seus lados Tirei o meu Sentindo a doçura De me apaixonar E frito a esfora doida Mas essa ferida Não vai me matar Arrasta Arrasta as flora no peito Sangra esse coração Amor velho não tem jeito É flor nova na paixão Arrasta as flora no peito Com jeito amostra a dor Se apaixona meu desvindo Se apaixona meu desvindo Amonto com jeito E dou esse amor Amor velho não tem jeito É flor nova na paixão Arrasta as flora no peito Com jeito amostra a dor Se apaixona meu desvindo Amonto com jeito E dou esse amor Nos seus olhos Busquei o campo No céu da sua boca Tirei o luar Sei que você não é santo Mas por esse amor É gostoso pecar Nos seus lados Tirei o meu Sentindo a doçura De me apaixonar E frito a esfora doida Mas essa ferida Não vai me matar Me arrasta Arrasta as flora no peito Sangra esse coração Amor velho não tem jeito É flor nova na paixão Arrasta as flora no peito Com jeito amostra a dor Se apaixona meu desvindo Amonto com jeito E dou esse amor E dou o sucesso É prazo a chuco Saudade eu catalogo Mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo Quantos corações eu tenho Que coração é esse Que isso me faz promessa Desperta o interesse Mas depois não se interessa Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Meu coração tem sido Como músculo de borracha Que quer ficar perdido Toda vez que alguém o acha Meu coração carente É um corpo de mistério Brincou com tanta gente Que ninguém o leva a sério Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Meu coração tem horas Que prefere estar sozinho Depois chorando embora Uma esmola de carinho De tanta crueldade Que o meu coração afronta Virou propriedade Que ninguém quer tomar conta Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Envolve todo mundo Mas até bravio talvez Não tem que contar As vítimas Que meu coração já fez Meu coração turista Bandoreiro e vagabundo Não mexe amor à vista E dar calote em todo mundo Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém É braças do forró, a máquina que enche do sucesso Puxa o forró e o giro É braças do forró, puxa o forró Eu nasci pra fazer verso, cresci fazendo aventura Já trabalhei no pesado, fui peão de prefeitura Quando comecei a cantar, tudo mudou de figura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado, é como diz o ditado Nego bom não se mistura Tem coisas que não me agradam Mas minha paciência dura Não me lambuzei melado Nunca comi rapadura Não gosto de mulher feia Me dá remorso a feiura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Que nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Que nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Que nego bom não se mistura Pra mulher falar a verdade Pode crer na minha jura Não gosto de mulher magra Perninha de saracura Minha mulher gordinha Eu gosto só de focura Gosto muito do retorso Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Gosto muito do retorso Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Nego, nego bom não se mistura Gosto muito do retorso Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Se eu bebo, fico uma mal Cinco ou seis não me segura E quando chega a polícia Dizendo ninguém te atura Me recolhe com xadrez Me botão na pedra pura Meu direito eu solicito Eu quero é ficar solito Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito E Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Meu direito eu solicito Eu quero é ficar solito E Nego bom não se mistura No dia que eu morrer Faça uma festa com fartura Não quero muita tristeza Não quero muita tristeza Nem caixão de tabua dura Quero bem pouquinhas velas Velório meias escuras Me enterre no campo aberto Quero só gado por perto E Nego bom não se mistura E Nego bom não se mistura E Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura E Nego bom não se mistura Me enterre no campo aberto Quero só gado por perto E Nego bom não se mistura 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 Lá em casa tem um passarinho Preso na gaiola Quando ele canta eu pego na viola Sou eu e ele sem poder voar Se eu abro a porta Canarinho você vai embora Motivo forte e muita gente chora Eu sofro pelo amor que se foi pelo ar Não te solto passarinho Nunca cometo a besteira Lá fora tem menino e a tiradeira Ao sapão e arapuca pra te pegar Prefiro bem te ver mais preso Dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na tua gola E é menos um bichinho sem poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo a falta de amor em mim Você preso porque canta eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo a falta de amor em mim Você preso porque canta eu preso por cantar Mão que solta o passarinho Nunca cometo a besteira Lá fora tem menino e a tiradeira Ao sapão e arapuca pra te pegar Prefiro bem te ver mais preso Dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na tua gola E é menos um bichinho sem poder cantar É braças É braças, é braças no forró E o passarinho continua cantando É braças, é braças no forró E o passarinho continua cantando Nós somos dois iguais Nós somos dois iguais nessa vida Mão que solta o passarinho Não que solta o passarinho Nunca cometo a besteira Lá fora tem menino e a tiradeira Ao sapão e arapuca pra te pegar Prefiro bem te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na tua gola E é menos um bichinho sem poder cantar Ave Maria Que safana finada é essa menina É braças, é braças no forró É a máquina quente do sucesso Sempre machucando os corações apaixonados Você pensa que estou em tuas mãos Ao contrário, nas tuas mãos não estou Tô largado pela vida, vou vivendo Só pensando nas malícias do amor Complemento de paixão Complemento de paixão, é isso mesmo Você pensa que eu faço o que tu queres Eu sou louco pela vida agitada É muito estranho fazer gosto de mulheres Vá cuidar da tua vida Da tua paixão agora A tua ideia A tua ideia Foi sempre me prender E desse jeito Eu acabo indo embora Vá cuidar da tua vida Da tua paixão agora A tua ideia Foi sempre me prender E desse jeito Eu acabo indo embora Eu acabo indo embora Complemento de paixão Complemento de paixão, é isso mesmo E desse jeito Eu acabo indo embora E desse jeito Vá cuidar da tua Vá cuidar da tua Vá cuidar da tua vida Da tua paixão agora E desse jeito Eu acabo indo embora Vá cuidar da tua Vá cuidar da tua vida 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 Tudo começou naquela tarde de verão Quando você veio pra roubar meu coração Teu beijo era tão quente que até hoje me faz ver Como foi gostoso ficar junto de você Seu corpo bronzeado que me fez enlouquecer Seu corpo tatuado que me encheu de prazer Tudo está gravado dentro do meu coração Loucuras que fizemos numa tarde de verão Loucuras de verão me traz de volta ao paraíso Porque viver distante desse amor que eu preciso Loucuras de verão só lembra do que a gente fez Nem me dera se eu pudesse começar tudo outra vez Loucuras de verão me traz de volta ao paraíso Porque viver distante desse amor que eu preciso Loucuras de verão só lembra do que a gente fez Nem me dera se eu pudesse começar tudo outra vez Tudo começou naquela tarde de verão Tudo começou naquela tarde de verão Que até hoje até hoje me faz ver Como foi gostoso ficar junto de você Seu corpo bronzeado que me fez enlouquecer Seu bumbum tatuado que me encheu de prazer Tudo está gravado dentro do meu coração Loucuras que fizemos numa tarde de verão Loucuras de verão me traz de volta ao paraíso Porque viver distante desse amor que eu preciso Loucuras de verão só lembra do que a gente fez Nem me dera se eu pudesse começar tudo outra vez Loucuras de verão me traz de volta ao paraíso Porque viver distante desse amor que eu preciso Loucuras de verão só lembra do que a gente fez Nem me dera se eu pudesse começar tudo outra vez É a máquina queira e o sucesso braças do corrom Loucuras de verão me traz de volta ao paraíso Estar na piscina dos teus olhos Me vamos usar com o mel da tua boca Quero adormecer em teus lençóis E quando o vento soltar o pensamento Os teus cabelos zoarem em contratempo Quero me laçar numa aranha Queria estar nesse exato momento faladinho com você Isso é segredo, viu? Não posso dizer Não vou dizer Esse é o tipo de assunto que só cabe a nós dois Te falo depois, viu? Te falo depois Conta pra mim, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor, meu bem? Só você e eu Conta pra mim, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor escondidinho, só você e eu Adivinou? Meu desejo é isso Fazer amor com você, danada E dançar chote com brasa do corrom A máquina quente do sucesso Dançar no corrom Vou mergulhar na piscina dos teus olhos Me lamosar com o mel da tua boca Quero adormecer em teus lençóis E quando o vento soprar o pensamento E dos cabelos o ar em contratempo Quero me laçar, me maranhar Queria estar nesse exato momento faladinho com você Isso é segredo, viu? Não posso dizer Não vou dizer Esse é o tipo de assunto que só cabe a nós dois Te falo depois, viu? Te falo depois Conta pra mim, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor, meu bem? Só você e eu Conta pra mim, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor escondidinho, só você e eu Conta pra mim, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor, meu bem, que desejo é o teu Será que é fazer amor escondidinho, só você e eu Eu não tenho motivo pra estar triste porque eu estou com braças do forró Puxo fora de ti, que a Marilene vai cantar Não fique triste, deixa de chorar, neném Esse coração foi todo feito pra você Tenho paixão e amo tudo que é direito Coração bate no peito com vontade de se ver Tudo que eu faço só me faz lembrar você Preciso te dizer, você é minha paixão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando Vem correndo, vem me ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando Vem correndo, vem me ver Não fique triste, deixa de chorar nem nesse coração Foi todo feito pra você Tenho paixão e amo tudo que é direito Coração bate no peito com vontade de te ver Tudo que eu faço só me faz lembrar você Preciso te dizer, você é minha paixão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim, tem sabor de mel Quero ter mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando, vem correndo, vem me ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim, tem sabor de mel Quero ter mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando, vem correndo, vem me ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim, tem sabor de mel Quero ter mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando, vem correndo, vem me ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sempre prazer Teu beijo pra mim, tem sabor de mel Quero ter mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando, vem correndo, vem me ver Teu beijo pra mim, tem sabor de mel Quero ter mundo, teu céu Vem aqui, tô te chamando, vem correndo, vem me ver Música Música Eu tô chegando devagar, devagarinho Eu vou parando no caminho pra chegar de madrugada Sou conhecido como o beijador de China Vim fazendo uma faxina nos beijos da mulherada Quero uma tanga que não quer beijo na boca Eu faço ela ficar louca só na base do retroso Nessa manhã eu uso o calor da beijaria Quem é que não arrepia com um beijinho no pescoço Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Se eu continuar a beijar dessa maneira No final da brincadeira, posso até morrer, amiga Mas a vontade e a sorte me desabir Eu vou beijar a turia do pezinho até a língua No fim do baile vou seguir minha jornada Pensando na mulherada com carinho e muito amor Elas também estão passando me retirar Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Eu vou beijar a grandoria, pequena alunia Morena, marronzinha e preta Vamos dar a cara, beijar a rimaria Pode avisar a turia que eu tô lamendo espuleta Eita forroção, é braço do forró A máquina que enche o sucesso, puxa o foco de mim Ia passando, uma moça me chamou, com certeza adivinhou que eu não sou de perder baza Foi me dizendo que o seu nome era Luzia, e eu respondi pra guria, eu me chamo Manda Brasa Foi me dizendo que o seu nome era Luzia, e eu respondi pra guria, eu me chamo Manda Brasa Só Manda Brasa, mandou brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rush, eu não sei dar oito em casa, um dia de vento Manda Brasa, hoje estou reconhecido Só Manda Brasa, mandou brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rush, eu não sei dar oito em casa, um dia de vento Manda Brasa, hoje estou reconhecido Eu fui dançar no fonego de capão, me atraquei no vaneirão com a filha do Chico Passa Só Manda Brasa, mandou brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Só Manda Brasa, mandou brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rush, eu não sei dar oito em casa, um dia de vento Manda Brasa, hoje estou reconhecido Só Manda Brasa, mandou brasa de verdade, foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rush, eu não sei dar oito em casa, um dia de vento Manda Brasa, hoje estou reconhecido Eu fui dançar no salão do Chico Togo Tava um baile quase morto e um pouco sem alegria Peguei minha gaita, mandei brasa na bandeira Alegrei a brincadeira e tomei conta das gurias Peguei minha gaita, mandei brasa na bandeira Alegrei a brincadeira e tomei conta das gurias Só manda brasa, manda brasa de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rancho, entre o cindado e de casa O que é de perto, manda brasa, hoje sou reconhecido Só manda brasa, manda brasa, de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido Em qualquer rancho, entre o cindado e de casa O que é de perto, manda brasa, hoje sou reconhecido Eita, porração! É de brasa, socorro! A máquina é cliente no curso Eu fui dançar no fonego de Queopão Me atraquei no valeirão com a filha do Chico Passa Tão bonitinha que o bicho de um de seda Me perguntou de vereda se eu não era o Manda Brasa Tão bonitinha que o bicho de um de seda Me perguntou de vereda se eu não era o Manda Brasa Tô Manda Brasa, Manda Brasa de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido E qualquer rancho entre o cinta ou de casa Tinha de tanto Manda Brasa, hoje sou reconhecido Tô Manda Brasa, Manda Brasa de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido E qualquer rancho entre o cinta ou de casa Tinha de tanto Manda Brasa, hoje sou reconhecido Tão Manda Brasa, Manda Brasa de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido E qualquer rancho entre o cinta ou de casa Tinha de tanto Manda Brasa, hoje sou reconhecido Tão Manda Brasa, Manda Brasa de verdade Foi lá na minha cidade que ganhei esse apelido E qualquer rancho entre o cinta ou de casa Tinha de tanto Manda Brasa, hoje sou reconhecido Puxa! 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 Puxa o fone de mim! Eu fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu No entanto, ela não deu valor, pois tudo a perder Naquela casa eu só entre agora, cinco pra vender Eu fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu No entanto, ela não deu valor, pois tudo a perder Naquela casa eu só entre agora, cinco pra vender Tô por qualquer preço, uma casa bonita que eu fiz na colina Ficar sozinho é mesmo a me assinar O que adianta amar e sofrer? Eu devia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse da terra e tirasse da terra o pão pra viver Eu fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu No entanto, ela não deu valor, pois tudo a perder Naquela casa eu só entre agora, cinco pra vender Tô por qualquer preço, uma casa bonita que eu fiz na colina Ficar sozinho é mesmo a me assinar Ficar sozinho é mesmo a me assinar O que adianta amar e sofrer? Eu poderia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse da terra e tirasse da terra o pão pra viver Tô por qualquer preço, uma casa bonita que eu fiz na colina Tô por qualquer preço, uma casa bonita que eu fiz na colina Ficar sozinho é mesmo a me assinar O que adianta amar e sofrer? Eu devia ter feito um ranchinho lá no pé da serra Casado com alguém que plantasse da terra e tirasse da terra o pão pra viver Eita, forrazão! É praça do forró! Uou! Vamo'nós! Puxa o fora de dê! É praça do forró! É impossível esquecer! É a máquina quente do sucesso! Puxa a fora de dê! De você guarda o beijo e a saudade A lembrança que existe um grande amor O tempo bom que vivemos lado a lado Nossa cama refletindo o calor Acendendo em nossa chama o desejo Nossos corpos explodindo de paixão Entre nós o amor acontecendo E as garícias dominando o coração O que vou fazer? Não vou tirar você do pensamento Você está dentro dos meus sentimentos A cada instante eu só penso em você O que vou fazer? É impossível esquecer que nos amamos Você se foi, mas ainda estou chamando A minha vida só depende de você Puxa o pole de dê! Que a moçada tá dançando Namorando e curtindo braços no forró A máquina quente do sucesso! De você guarda o beijo e a saudade A lembrança que existe um grande amor O tempo bom que vivemos lado a lado Nossa cama refletindo o calor Acendendo em nossa chama o desejo Nossos corpos explodindo de paixão Entre nós o amor acontecendo E as garícias dominando o coração O que vou fazer? Não vou tirar você do pensamento Você está dentro dos meus sentimentos A cada instante eu só penso em você O que vou fazer? É impossível esquecer que nos amamos Você se foi, mas ainda estou chamando A minha vida só depende de você O que vou fazer? Não vou tirar você do pensamento Não vou tirar você do pensamento Você está dentro dos meus sentimentos A cada instante eu só penso em você O que vou fazer? É impossível esquecer que nos amamos Você se foi, mas ainda estou chamando A minha vida só depende de você Assim não dá Eu não vou mais me ligar teus carinhos Se for preciso eu ficarei sozinho É bem melhor que ficar com você Sabe por quê? Eu sou do tipo que se joga fora Você me usa e depois vai embora Como se eu fosse um brinquedo qualquer Pra ser mulher Você devia se dar mais valor Já fiz tudo pra ter seu amor Cheguei ao ponto de me humilhar Só pra provar Que eu faria tudo por você Agora é tarde pra querer dizer Que me quer bem, não vou acreditar Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai, depois do que me fez Não tem conversa, não tem jeito De ver, gente, eu não vou mais voltar Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai, depois do que me fez Vou fazer coisa que sou besta Que sou trouxa e me acreditar Debrasa, debrasa do porró Assim não dá Eu não vou mais me ligar teus carinhos Se for preciso eu ficarei sozinho É bem melhor que ficar com você Sabe por quê? Não sou do tipo que se joga fora Você me usa e depois vai embora Como se eu fosse um brinquedo qualquer Pra ser mulher Você devia se dar mais valor Já fiz de tudo pra ter seu amor Cheguei ao ponto de me humilhar Só pra provar Que eu faria tudo por você Agora é tarde pra querer dizer Que me quer bem, não vou acreditar As meninas Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai, sai Depois do que me fez Não tem conversa, não tem jeito De ver, gente, eu não vou mais voltar Você de novo Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai, sai Depois do que me fez Ou você pensa que sou besta Que sou trouxa e acredita Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai Depois do que me fez Não tem conversa, não tem jeito De ver, gente, eu não vou mais Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai Depois do que me fez Ou você pensa que sou besta Que sou trouxa e acredita Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai Depois do que me fez Não tem conversa, não tem jeito De ver, gente, eu não vou mais voltar Vai, vai, vai embora de vez Sai, sai Depois do que me fez Ou você pensa que sou besta Que sou trouxa e acredita Vai, vai, vai embora de vez Muito prazer em revê-lo Você está bonito Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E me clamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem E diz que eu sei o telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que a culpada de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez E esse é meu Sei, não devia dizer e dizer perdoar Bem que eu queria encontrá-lo e sorrir com a boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Tão pequenos Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Eu sei, não devia dizer e dizer perdoar Eu sei que a culpada de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que a culpada de não ter você Eu sei que a culpada de não ter você Não negue amor para quem te ama Escute o que diz o coração Que te chama querendo te dar amor Quem semeia a desamor vai colher a solidão Assumo que sou louco por você Não nego quando eu amo é pra valer Acredite, só você me interessa Não tenho pressa, posso esperar por você É por amor que estou cantando assim E ofertando meu carinho Pra te ouvir dizer que sim Por amor, posso até brigar com o mundo Meu amor, eu faço tudo Pra ter você junto a mim É braças, é braças do forró É braças do forró É braças do forró Não negue amor para quem te ama Escute o que diz o coração Que te chama querendo te dar amor Quem semeia a desamor vai colher a solidão Assumo que sou louco por você Não nego quando eu amo é pra valer Não nego quando eu amo é pra valer Acredite, só você me interessa Não nego quando eu amo é pra valer Não tenho pressa, posso esperar por você É por amor que estou cantando assim E ofertando meu carinho Pra te ouvir dizer que sim Por amor, posso até brigar com o mundo Meu amor, eu faço tudo Meu amor, eu faço tudo Pra ter você junto a mim É por amor que estou cantando assim E ofertando meu carinho Pra te ouvir dizer que sim Por amor, posso até brigar com o mundo Meu amor, eu faço tudo Pra ter você junto a mim Seu doutor me dê licença Hoje eu vim pra consultar Minha mulher vela estragou E eu trouxe pra reformar As pessoas que já se foram Doutor tu tem que trocar Faça reforma bem feita Que eu te pago o que custa Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Já ganhou quatro meninas Mas não cansa de insistir Toda vez que me convida Tô sempre pronto pra ir Se a fraqueza tá buchada Doutor tu vai decidir Que eu vou continuar lutando Pra ver se eu faço dure Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Não prestou pra pari macho Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Seu doutor eu lhe garanto Só pariu filha mulher Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Só pariu filha mulher Seu doutor eu lhe garanto Que machuca ela não é Não prestou pra pari macho Seu doutor eu estou indo embora Pela faixa federal Me desculpe se eu sou grosso Um índio chute em vagual Seu doutor eu lhe garanto Que eu tô cheio de alegria Vou deixar minha mulher velha, bem do jeito que eu queria Se eu não tô vendo o que eu te disse, feminista ela não é Só veio me para o macho, depois de quatro mulheres Pra cada vez mais bonita, eu gosto pior que o outro A situação inverteu, ganho um macho atrás do outro Pra cada vez mais bonita, eu gosto pior que o outro A situação inverteu, ganho um macho atrás do outro Pra cada vez mais bonita, eu gosto pior que o outro